Tem 14, processo 48.564.2016-71. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Ventos de Santa Joana 5, Energias Renováveis S.A. Ventos de Santa Joana 3, Ventos de Santa Joana 7, Ventos de Santo Augusto 4, Ventos de Santa Joana 1, Energias Renováveis S.A. Ventos de Santa Joana 4, Energias Renováveis S.A. Santo Augusto 3, Energias Renováveis S.A. Ventos de Santo Augusto 5, Energias Renováveis S.A. Com vistas à revisão dos marcos do cronograma físico de obras das requerentes, dentre outras providências. Diretor-relator, doutor Tiago Correia. Informo que há pedido de sustentação oral. Após o leilão 9 de 2013, de compra e venda de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, foram otorgadas as seguintes autorizações de fontes eólicas, conforme a tabela abaixo. Em 30 de dezembro de 2015, as requerentes solicitaram medida cautelar para reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade pelos atrasos desse marco, decorrentes do embargo ilegal à linha de transmissão de interesse restrito das requerentes pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, com intervenção na APA Chapada do Araripe, e suspensos por meio de agravo de instrumentos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com impacto negativo de 13 dias nos cronogramas. E a queda da linha de transmissão de terceiros sobre a linha de transmissão de interesse restrito das eólicas, com um peito de 5 dias adicionais. Além disso, solicitaram a revisão do cronograma físico das obras, o deslocamento do período de suprimento dos contratos, a suspensão do pagamento do encargo de uso de transmissão, e o envio ao Ministério de Minas e Energia do pleito de prorrogação das autorizações. Em 11 de janeiro de 2016, foi designado por sorteio como relator do processo. Em 12 de fevereiro, aditou-se o pedido inicial, incluindo quatro novas usinas no pleito. Em 3 de março, os requerentes se empretaram contra a ANEL o mandato de segurança, com o pedido de eliminar, alegando na ocasião que essa agência demorara mais de 60 dias para emitir a decisão no âmbito da análise do período cautelar. Em 26 de março, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, mediante o memorando 106, analisou o pleito e informou que antes de liberar usinas para operação em teste, verifica a sua situação, o término da montagem dos aerogeradores e das instalações de transmissão em interesse restrito. E quanto à ONS, esse se emite a declaração de atendimento aos procedimentos de rede para operação em teste. No caso específico, concluiu que não procede a alocação das requerentes, estariam aptas a energizar a linha de transmissão em 2 de dezembro de 2015, pois a SFG liberou para 5 de dezembro a operação em teste das EOL Venta Santa Joana 1, 4, 5 e 7 e Ventos de Santo Augusto 3 e 5. Esclarece que a EOL Ventos de Santo Augusto 4 estava pendente de retificação de características técnicas e a operação em teste foi liberada para 30 de dezembro de 2015. O caso não fosse essa situação, a usina poderia ser liberada em teste no dia de 5, conforme o primeiro grupo. Além disso, a SFG informou que não se caracterizou o nexo de causalidade entre os eventos sustentados pelas requerentes com supostos atrasos. Estavam pendentes, na EOL Ventos de Santa Joana 3, evidências à conclusão das subestações unitárias e termos do setor de 34,5 KV das instalações de transmissão. Por isso, somente pôde liberada para a teste no dia 16 de fevereiro de 2016. O embargo ambiental ocorreu no dia 21 de outubro de 2015 e cessou em 10 de dezembro de 2015. Contudo, a data determinada para a operação em teste das outorgas das centrais eólicas era em 15 de dezembro de 2015. As eólicas que não estavam liberadas para a operação em teste não podiam fazê-lo por motivo diverso, incluindo a não conclusão de parte de suas instalações. E quanto à queda da torre nos relatórios de progresso, foi informado que após o embargo estava prevista a analisação da linha de transmissão para 15 de dezembro de 2015. E naquela data houve o acidente com a linha da empresa Queiroz Galvão, mas eventuais problemas em incidente de construção são riscos a serem assumidos pelo empreendedor. Em 30 de março de 2016, o juízo da 22ª Vara Federal definiu o medo de eliminar e determinou que a ANEL, condiciona a conclusão do processo administrativo em tela a qualquer aplicação de penalidades em decorrência da não entrada da operação no complexo eólico na data estabelecida no cronograma original do projeto, qual seja, 1º de janeiro de 2016, e a existência do registro de montantes de energia elétrica para recomposição do laço de energia e potência relativamente à energia não entregue nos CCRs a partir de 1º de janeiro, em razão dos atrasos na obra. A Procuradoria Federal, por meio do parecer 162, manifestou-se pelo não reconhecimento como excludente de responsabilidade do embargo ambiental e da queda da linha de transmissão de terceiros e o enquadramento do embargo ambiental e da queda como casos furtuitos internos. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Gomes da Silva, representante da Ventes de Santa Joana, 5 Energias Renovadas e Outras. Bom dia, doutores. Cumprimento a sua diretoria na figura do seu diretor-geral, na figura do diretor-relator, o doutor procurador-geral, secretário-geral. Bom, a apresentação vai ser tão breve quanto foi o recurso administrativo e objetivo. Vamos trazer aqui apenas três pontos. Primeiro, demonstrar quem é o empreendedor por trás das oito requerentes. Em seguida, explicar quais foram os dois fatos excludentes de responsabilidade que estão sendo aqui trazidos para o processo. Em terceiro lugar, trazer um contraponto, trazer esclarecimentos em relação ao memorando da SFG que foi juntada. Bom, a Contur Global faz parte do que é o empreendedor a quem foi otorgado as autorizações para essas oito usinas eólicas. Está presente em 21 países e 3 continentes. Ou seja, não se trata de um empreendedor, de um empresário de outro ramo da economia que foi ser um aventureiro no setor elétrico. É uma empresa consolidada com quase 4 gigas de potência instalada no mundo todo. No Brasil, o comprometimento e idoneidade do empreendedor demonstra que no leilão de energia de reserva de 2013, ela fez seus empreendimentos entrarem em operação comercial com cinco meses de antecipação à data do cronograma. E agora, o pleito, como o senhor avista, é um pleito não de meses, não de um pleito obscuro, é um pleito de 18 dias de excluência de responsabilidade por dois fatos muito específicos que serão vistos. Bom, requerimento administrativo é referente a oito usinas, participada do nono leilão de energia de reserva de 2013, leilão de energia nova de 2013, fonte eólica, a operação comercial era em 1º de janeiro, e o atraso é relativo a um caso fortuito e um ato do poder público será aqui esclarecido. São solicitados 18 dias no cronograma em relação a quatro dessas usinas e 15 dias em relação a outras quatro usinas. Como vamos ver em seguida, os eventos de caso fortuito e ato do poder público duraram 33 dias. A diligência e medidas mitigatórias adotadas pelos empreendedores fizeram com que esse prazo de 33 dias fosse reduzido para 18 e 15 dias. Bom, qual foi o ato do poder público? Inequívoco. O ICMBio embargou a obra pronta. Simplesmente, no dia 13 de novembro de 2015, o empreendedor foi notificado de que a sua obra estaria embargada e, portanto, não poderia ser energizada, dia 2 de dezembro, quando a obra estaria pronta já, isso consta no relatório da própria SFG, e esse embargo somente foi suspenso no dia 10 de dezembro de 2015, por decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A decisão do desembargador consta dos autos, é transcrito nos autos, e ele demonstra o absurdo que foi esse embargo da obra, que se tratou somente de uma disputa entre o ICMBio e o órgão ambiental estadual, que já tinha licenciado, dada a licença prévia, licença de instalação e licença de operação dos empreendimentos. Tendo em vista que dia 2 de dezembro havia, os empreendimentos estavam prontos para ser energizados em teste, não havia como, obviamente, e isso impactou no cronograma conforme vamos ver a seguir. Quando conseguimos suspender esse embargo ilegal no dia 10 de dezembro, a operação comercial em teste estava prevista para o dia 15 de dezembro. Infelizmente, no dia 15 de dezembro, as torres autoportantes da Queiroz Galvão, que nada tem a ver com as requerentes, caiu sobre a linha de interesse restrito das oito requerentes. Isso em cinco dias foi solucionado. Nos autos constam fotos, relatórios, informação, anel, NS, que demonstram que não foi um pequeno acidente, foi um grande acidente, que em apenas cinco dias o empreendedor conseguiu reverter, retirar as torres da Queiroz Galvão e colocar novamente seus equipamentos prontos para entrar em operação em teste, o que foi feito dia 20 de dezembro. Bom, uma questão e um ponto que essa agência sempre tem trazido com muita responsabilidade é a obrigação de mitigação do dano pelo empreendedor. No caso, a gente teve um embargo que durou 28 dias e uma queda na linha de transmissão de terceiros, durou mais cinco dias. Seriam 33 dias, mas estamos solicitando aqui somente 18 dias para quatro empreendimentos e 15 dias para outros quatro empreendimentos. Por quê? Porque em relação aos embargos do ICMBio, no dia seguinte houve ajustamento de ação cautelar para suspender os embargos, o que foi feito no dia 10 de dezembro, decisão do TRF da 5ª Região. Em relação à queda de transmissão, em apenas cinco dias, os doutores podem ver pelas fotos nos autos que não foi um pequeno acidente, em apenas cinco dias a questão foi solucionada, possibilitando que o empreendedor pudesse entrar em operação em teste no dia 20 de dezembro. Então, o requisito da medida mitigatória pelo empreendedor aqui é mais do que inequívoca também, além do nexo causal, por óbvio. Bom, a jurisprudência da agência é nesse sentido, não há o que se falar. E, em relação ao nexo causal, eu vou deixar agora para poder tratar com um pouco mais de detalhe, quando analisar o memorando da SFG, o qual eu gostaria de fazer um registro, que a gente não está aqui, não vai aqui criticar a superintendência, com a qual temos a maior admiração e respeito. É simplesmente um contraponto específico em relação a esse documento, que entendemos que se embasou em premissas que devem ser ajustadas para essa diretoria. Bom, só para que os doutores tenham noção da essência, da boa fé e da diligência do empreendedor, todas as oito usinas que são parte desse requerimento já estão em operação comercial. Como os doutores podem ver, algumas delas com um atraso um pouco maior do que os 18, do que os 15 dias. E o empreendedor não pediu esse atraso aqui na agência. O empreendedor teve somente o atraso que foi, teve nexo causal com os dois eventos de caso fortuito, força maior. Teve atrasos um pouco maiores que ele vai assumir e vai pagar a sua exposição, a garantias financeiras e todas as suas obrigações em relação a isso. Então, está aqui querendo jogar para o consumidor, jogar para se isentar de responsabilidade. É um pedido muito específico e talvez até um pouco diferente do que costumam ser levados a essa agência, em relação a fatos que realmente atrasaram e impactaram diretamente a entrada da operação desses oito empreendimentos. Bom, houve eventos alheios à responsabilidade, ordinária das requerentes, fortuito externo, é inequívoco. Não se pode dizer que o embargo de obra pronta do ICMBio, ele é fortuito interno. Não se pode dizer que é da leia administrativa do empreendedor, você tem uma licença de operação e está com a sua obra pronta, com requerimento para o INS, para a operação em teste, você recebe um embargo que o TRF considerou, e a decisão do desembargador demonstra até o absurdo e a surpresa do desembargador com a forma como foi feita, abrupta como foi feito esse embargo, dizer que isso é fortuito interno. Não é. Há nexo causal e dano? Há. Se a empresa está pronta no dia 2 de dezembro para entrar em operação comercial, e o embargo do ICMBio, ele perdurou até o dia 10 de dezembro, não há como dizer que não há nexo causal. Vamos ver que há um ponto, realmente, talvez uma falha no memorando da SFG, que cita que a empresa poderia entrar em operação comercial dia 5 de dezembro. Não poderia. Não poderia, porque a linha está embargada. Não se pode entrar em teste com uma linha embargada. Há medidas mitigatórias adotadas? Sim. Os eventos que nós narramos duraram 33 dias. Estamos pedindo somente 18 e 15 dias, tendo em vista o esforço do empreendedor nas medidas mitigatórias adotadas. Bom, em relação ao memorando da SFG, ela reconhece que as requerentes estavam aptas a entrar em operação em teste desde o dia 3 de 12 de 2015. Isso é algo que está alinhado com o nosso pleito. Reconhece que as requerentes tinham plenas condições de energizar a linha de transmissão. Escreva aqui os itens do memorando. Reconhece que a eólica Santo Augusto IV foi liberada somente em 30 de 12, mas foi por uma falha, por um erro formal da SFG. Isso aqui não foi uma falha do empreendedor. A questão da liberação em teste da Santo Augusto IV foi por uma falha no cadastro da SCG, ao qual a SFG relata isso no seu memorando. Desconsidera a diligência do empreendedor e o fato das datas previstas na outorga serem indicativas e não determinativas. Por quê? Porque quando vai tratar do nexo causal, a SFG cita que o empreendedor, a data prevista na outorga como limite para entrar em operação em teste, seria já 15 de dezembro. Ora, tudo o que a NELQ quer, tudo o que a sociedade quer, é que o empreendedor antecipe as suas datas, que o empreendedor seja diligente e consiga antecipar a entrada de operação comercial. Então, o empreendedor está pronto no dia 2 para entrar em operação em teste. Não se pode considerar que não há um nexo de causalidade, porque a data limite na outorga é dia 15. Esse aqui é o incentivo inverso. Então, o investidor que consegue antecipar, que está pronto antes da data, ele não pode ser beneficiado por uma excludente de responsabilidade, porque a outorga dele prevê o deadline, prevê a data limite mais para frente. Isso é totalmente contrário ao que essa agência vem buscando, essa agência vem... e a sociedade deseja. Bom, desde que consideram o nexo causal com o embargo de 100 bil, afirmando que a linha poderia ser energizada mesmo na vigência do embargo. E aqui eu peço licença para ler. Não se verifica o nexo causal entre o embargo e o atraso na entrada de operação comercial, sendo possível a energização das eólicas liberadas em operação em teste na data de 5 de dezembro. Ora, como é que você pode entrar em operação comercial dia 5 de dezembro se os embargos só foram suspensos para o TRF no dia 10 de dezembro? Desde que considera que as requerentes foram diligentes a antecipar a operação em teste contribuindo para a interesse público, sendo que tais eventos, fortuito interno, alteraram significativamente o programa previsto para as requerentes. E aqui eu ressalto, não estamos pedindo todo o atraso. O empreendedor foi muito diligente, muito preciso em requerir só o atraso em frente a essas excludentes. O restante, que ele atrasou, mas já entrou em operação com todas as 8, ele vai assumir o risco e as suas obrigações. Bom, em relação à segunda excludente, já terminando a apresentação, a segunda excludente, que é a queda da linha de transmissão da Arqueológica Galvão. O texto do memorando da SFG diz Houve um acidente com a linha da empresa Carlos Galvão, a qual tombou sob a linha de escoamento de energia da Contura em trecho de circuito duplo, provocando queda de duas torres, das requerentes. Eventuais problemas e incidentes na construção são riscos a serem assumidos por um empreendedor e por ele deve ser gerenciável. Ora, isso aqui é claramente um fato de terceiro. Se o empreendedor no Brasil tiver que investir e tiver que assumir como risco dele, que uma torre de transmissão de um terceiro cai sobre a sua, eu acho que isso vai para o preço e isso não atende o interesse público. E essa agência tem se posicionado reiteradamente no sentido de punir os agentes que vêm aqui pedir excludentes de forma descabida, mas reconhecer fatos como esse. Aqui é um exemplo até de faculdade. Se eu quero dar um exemplo de faculdade, de um evento, é de caso fortuito. Um fato de terceiro, eu vou falar, a linha de terceiro caiu sobre a minha. Então, nesse ponto aqui, também consideramos, com todo o respeito e consideração, que houve uma falha de entendimento da parte da SFG nesse ponto. E desconsidera que a energização da estação coletora somente em 20 de 12 tornou impossível realizar todo o cronograma até o dia 1º de janeiro. Bom, a conclusão é a solicitação da medida cautelar para ser reconhecida as clientes de responsabilidade até a análise do mérito e, no mérito, o reconhecimento dessas duas excludentes pelo prazo de 18 dias para 4 empreendimentos e para 15 dias para outros 4 empreendimentos. Agradeço, doutores. Bom dia. Procuradoria. Trata-se de pedir de alteração de cronograma de implantação de usinas eólicas, com reconhecimento de excludentes responsabilidade pelo atraso nas implantações dos empreendimentos e a consequência, consequente extensão do prazo contratual das concessões. A requerente alega que o atraso decorreu de caso fortuito em razão de queda de linha de transmissão de terceiros e de embargo ambiental do ICMBio. Ao analisar os fatos, a Procuradoria entendeu que os eventos invocados pela requerente devem ser enquadrados como hipóteses de fortuitos internos, ou seja, fazem parte dos riscos inerentes ao empreendimento. Então, de fato, assim como uma instituição bancária deve responder pelos danos causados a seus clientes por delitos praticados por terceiros, assim como uma empresa de transporte é responsável por indenizar seus passageiros por acidentes ocorridos em autoestradas mesmo por culpa de terceiros, uma empresa de geração de energia também deve suportar os riscos e consequências inerentes ao seu negócio, ainda que decorrente de atos de terceiro. No caso, um embargo perpetrado pelo ICMBio configura uma situação previsível, tanto que o próprio edital de outorga prevê que a autorizada deve observar a legislação e requisitos ambientais e por sua conta e risco obter as licenças ambientais. Do mesmo modo quanto à queda da torre de transmissão, a Procuradoria considera que o fato não pode ser considerado como extraordinário e imprevisível, já que incidentes de construção são também riscos inerentes ao negócio da requerente. Assim, a Procuradoria opina pelo envio dos autos ao MME com a recomendação pelo indeferimento do pedido de extensão do prazo de concessão com fundamento no artigo 4º da Lei 13.203 de 2015. Por fim, considerando a atribuição da ANEL para gerir os contratos de concessão prevista no artigo 3º da Lei 9.42796, a agência possui competência decisória plena para deliberar de forma terminativa sobre as demais hipóteses e consequências do reconhecimento de excludente de responsabilidade. Então, primeiro, em relação à competência da ANEL no caso, já que existe pedido de encaminhamento do processo também ao MME, então, trata-se de exame de pedido de concessão de medida cautelar no bojo do pedido de reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade. Essa diretoria já afirmou o entendimento de que a ANEL continua responsável pela análise excludente de responsabilidade e deve tomar todas as providências daí decorrentes, encaminhando ao Ministério de Minas e Energia somente a instrução quanto à decisão sobre os pedidos de prorrogação dos prazos relacionados a eventual excludente. A Procuradoria, ao interpretar o artigo 4º da Lei nº 13.203, concluiu que continuam sob competência da ANEL, portanto, a análise da gestão contratual e o reconhecimento da existência de causas excludentes de responsabilidades em situações que não envolvam recomposição do prazo da autorização. Em relação ao embargo ambiental, como fundamentos do pedido, alega-se que houve suposta diligência dos empreendedores na licença ambiental da linha que distribuiu produzida pelo complexo eólico, mas que foram obrigados a pleitear judicialmente a suspensão de decisão do ICN-Bio que embargou a obra. Afirmam que a lei teria sido objeto de licença, que a linha teria sido objeto de licença ambiental na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Piauí, a CEMAR Piauí, e a licença prévia de instalação e de operação esclarece que foi apresentado um relatório ambiental simplificado, no qual teria sido previsto que o empreendimento envolveria uma intervenção em área de preservação ambiental à APA da Chapada do Araripe. Em contestação, o ICN-Bio sustentou que o licenciamento para a construção da linha fora requerido somente a CEMAR, que apenas comunicou ao órgão federal o fato dito por irregular por um entendimento situado espacialmente no interior da referida área de preservação. Diante dessa situação fática, para se caracterizar um evento de caso fortuito, deve-se avaliar a efetabilidade do embargo em um exame preliminar, sugere-se que o fato ocorreu em razão das requerentes não terem considerado o caráter multidisciplinado do licenciamento ambiental, nem considerá-la em suas estimativas. A SFG evidenciou que não se caracterizou ainda o nexo de causalidade entre o embargo ambiental com os atrasos no cronograma. Ao pleitear a excludente, as requerentes também não comprovaram a plausibilidade de suas alegações, não demonstraram quais medidas mitigadoras tomaram na área interceptada pela linha de transmissão. Ao contrário, sugere-se que o embargo foi motivado por irregularidade formal, por entender o CMBIL que na APA da Chapada da Araripe seria imprescindível devido à autorização do órgão gestor federal por conta dos graves impactos ambientais do empreendimento na região. O fato de terem sido concedidas licenças ambientais pela SEMAR não exclui a competência federal de fiscalizar e mesmo suspender empreendimentos localizados em unidade de conservação sob sua tutela. Cabe às requerentes mitigar os danos ambientais em especial pela supressão da flora nativa ameaçadas de extinção. Assim, a atuação do ICMB não se caracteriza como ato do poder público nem fato imprevisível, o qual é requisito essencial para considerá-lo caso fortuito a força maior. Contatos com o órgão ambiental e as respectivas licenças são de responsabilidade do empreendedor. Assim, a sua opção por adotar um relatório ambiental simplificado em uma APA ou suposta aceitação do órgão estadual não afasta sua responsabilidade em honrar os prazos assumidos no ato de outorga, pois tais circundâncias estão incluídas no risco inerente ao negócio dentro de sua estratégia. Mesmo que se admitam os contratempos na esfera ambiental, isso também não altera a conclusão de que foi demonstrada a ausência de nexo de causalidade. A Procuradoria ponderou que no setor elétrico são frequentes os casos em que os empreendimentos do segmento de geração de transmissão apresentam dificuldades na obtenção das licenças ambientais e que a situação é previsível. Inclusive, demonstrou no exame do edital número 9, no qual as interessadas sagradas e vencedoras indica que, dentro das condições da outorga, observamos a centralização ambiental. Em relação à queda da linha de transmissão. Sobre a alegada queda da linha de transmissão de terceiros, este é um evento que, ainda que fosse imprevisível, não exclua a responsabilidade do agente, pois também constitui risco inerente ao negócio praticado, sem prejuízo ao direito de regresso contra terceiros. Os contrastes com prevenção de energia firmados em decoência dos leilões são claros no que diz respeito à alocação dos riscos, cabendo aos empreendedores e vendedores o risco pelo atraso verificado, sendo de sua exclusiva responsabilidade o ônus e ônus o sistema de transmissão de interesse restrito. Além disso, a SFG demonstrou que não se caracterizou nexo de causalidade entre a queda das linhas e os atrasos no marco. A consulta e fiscalização para a instrução processal se justificou pelo ambiente da simetria de informação na discussão sobre excludentes de responsabilidade. Além disso, a Procuradoria alertou que a hipótese permitir que riscos inerentes à atividade empresarial não sejam arcados pelo empresário distorce a lógica de exploração da atividade econômica e um sistema capitalista de produção transferido a terceiros a repercussão econômica negativa que deveria ser assumida pelo empresário. Em relação aos requisitos da cautelar, a Procuradoria já esclareceu que no exercício do Poder Geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código Processo Civil respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Os requisitos para deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Os argumentos apresentados não permitem concluir que se encontram presentes a verossimilhança nas alegações em sumas requerentes não demonstraram a ocorrência do ato do Poder Público, caso o fortuito fosse o maior, pois os fatos relatados não se tratam de fatos excludentes de responsabilidade dos agentes quanto à implantação das usinas eólicas além de transmissão de interesse restrito. Pelo contrário, a Procuradoria corroborou a conclusão de que, no caso concreto, as situações de embargo ambiental e da queda de linha de transmissão de terceiros sob a linha de transmissão de interesse restrito das requerentes podem ser enquadradas como hipóteses de fortuito interno, que ocorre quando um prestador de serviço é chamado a responder por danos que ainda não tenham sido por eles provocados e relacionam-se com os riscos envolvidos da atividade profissionalmente por ele exercida. Em suma, não se encontram presentes os requisitos de cautela a tratar-se de controvérsia que envolve a alocação de riscos. Então, a partir de tua análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.000.64 de 2016, dígito 71, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de concessão de medida cautelar apresentado pelas requerentes, não conhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação das usinas e objetos da portaria MME citadas, negar a revisão dos marcos do cronograma físico das obras e o deslocamento do período de suprimento dos contratos e a suspensão do pagamento de encasos e uso do sistema e recomendar ao Ministério de Minas e Energia a negativa do pleito de prorrogação dos prazos de autorização, considerando a inexistência de excludente responsabilidade ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao pedido de concessão de medida cautelar apresentada pelas concessionárias relacionadas a Santa Joana, 1, 3, 4, 5, 5 e 7 e Santo Augusto, 3, 4 e 5. Também decidiu por não conhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação das usinas objeto das portarias do Ministério de Minas e Energia. 2, 2, 1, 2, 3, 8, 2, 7, 1, 2, 7, 2, 2, 2, 7, 4, 2, 7, 5, 3, 4, 1 e 3, 4, 2 todas em 2014. Também negar a revisão dos marcos de cronograma físico de obras e o deslocamento do período de suprimento dos contratos e a suspensão do pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão e UST. E recomendar ao Ministério de Minas e Energia a negativa do pleito de prorrogação dos prazos de autorização considerando negativa de excludente de responsabilidade. Claro, encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia para que analise exclusivamente esse aspecto da eventual prorrogação da autorização que recomendamos o não acatamento. Próximo item.